E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui, Lobo Solitário no Overwatch. Sim, por que Lobo Solitário no Overwatch? Porque vocês andam pedindo muito pra que eu jogue com outros personagens, né? Ah, Pati, para de jogar com o Reaper, vai jogar com o Soldado, mano. Reaper e Soldado são os meus main characters, né? Juntamente com o Porcão também. Eu não sei se eu já trouxe muito gameplay de Porcão, mas jogo bastante Porcão. E vocês pediram alguns personagens. Eu tô jogando muito de Ana, tá? E algumas pessoas até elogiaram. Mas Ana é o seguinte, Ana, eu só consigo jogar, um, se tiver com o meu time. Dois, se no meu time tiver algum outro suporte, se não defender... Olha aí. Jamais! Enfim, então, eu tava jogando com... Eu não gosto de sair aqui ruchado, não, sempre dá uma merda. Ui, a D.Va mandando bala, né, gente? Então foi o seguinte, só pra dar aquela debradinha, show. Ih, aqui deu ruim, hein? Mandei mal, mandei mal. E aí é o seguinte. Então vocês pediram pra eu trocar de personagem. Eu tô treinando com alguns outros personagens. Eu voltei a jogar de Tracer, que é o meu personagem, mano, favorito do jogo. Acho ela muito legal de jogar. Eu ia falar muito gostosinho de jogar, mas ia pegar mal, né? Então... Então eu tô voltando a pegar as técnicas da Tracer, tá? Algumas pessoas falaram pra... Ah, Patinho, joga de meio e tal. Ó o Nil. Nil, você não atrapalha nunca, meu amor. A gente vai trocando ideia, mano. É porque às vezes eu tô gravando, né? Eu jogando, aí eu não consigo me concentrar em editar. Mas o Nilzinho, pra quem não sabe, é o dono do site Overwatchers, que é o melhor site do Brasil hoje de Overwatch. E ele tá jogando bastante com a gente. É bom que o Nil é bom, então ele carrega nóis. É legal essa ideia também, né? Você tem que arrumar seus amiguinhos que carregam. E o Nil me dite boa, enfim. Vocês vão me unir bastante aqui pelo canal, com certeza. Então, galera. Essa é a pegada, entendeu? Droga, dá só dar um teleporte pra frente. Essa porcaria travou o meu E. Vacilo, cara. Essa aqui eu não podia perder. Era uma aqui muito boa pra eu perder. Só que eu tentei voltar no tempo, sendo que eu devia ter dado mais um dash pra frente e pegado aquele healing. Ok. Te erra às vezes, mas a gente compensa. Eles devem estar de teleporte daqui a pouco, então vamos tentar se movimentar de maneira que a gente consiga pegar o teleporte dele. Beleza, é aqui que tá. Cadê essa porra? Ah, caiu, beleza. Ela deve ser colocada em outros lugares. Caraca, agora aqui vai ser chato. Calma, tem que... Boa, garoto! Deu 62 de dano, beleza? Tracer dificulta bastante. Ih, tem soldado lutado por aqui. Tá aqui, ó. Beleza, pegando pelas costas. Essa fuzizal aqui, ó. Fuzizal aqui, pegando ela também. Aqui, ó. Opa! Acertei. Errei, errei. Errou. Mas tudo bem. Mas estamos mandando bem até agora aqui. Eu preciso treinar mais de Tracer, tá? Mas eu já tô treinando, tá? Só pra passar pra vocês, que é o personagem que eu tô treinando mais. Eu tava treinando mais de... De Ranzo também, mas o Ranzo... Eu oficialmente não tô conseguindo mais voltar a jogar tão bem com ele. Nossa, tem... Ah, esbarrei no E, véi. Vocês acreditam? Queria dar um passinho pro lado, esbarrei no E. Usei o... Usei o... Rewind. YouTube Rewind Brasil. Opa! Sai daqui de perto de mim, rapaz. Ah! Morreu, trouxa. Mexer com a Tracer, garoto. Vem mexer com a Tracer do Patifon. Me respeita, caralha. Eita, cuzão. E, boa! Levou geral pra longe. Agora aqui, 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 ó. Boa, boa, boa. Ah! Uh! Afasta, 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 afasta. Tem Tracer que não vale a pena comprar com a Tracer, não, mano. A gente tem que... A Tracer, ela é pra combate médio-curto ao alcance. A gente não pode ficar perto, porque se a gente levar tiro muito... A gente, muito tiro, a gente morre rapidão. Ó, aqui vai dar pra dar um misericórdia, cara. Uh! Ih! Levei dois ali, pelo jeito, hein? Caraca, aí, mano. Ó, a Tracer já tá voltando. A Tracer do Patifon está voltando. É óbvio, né? Tem muito que treinar ainda. Eu não tô tendo tanto tempo pra me dedicar a treinar no Overwatch como eu gostaria. Mas a gente tá jogando bastante, né? Eu não lembro. Desde que lançou o Overwatch, foram poucos os dias que eu não joguei, assim. Então, realmente, eu acho que o nosso desempenho tá bem... Opa, é agora. Hum, se eu tivesse só o ult, hein? Ó, levamos. Nossa senhora, time! Que coisa linda foi essa. Vou até comemorar aqui, ó. Até porque a minha skin da Tracer, né? Diferenciada, como vocês estão ligados. Não foi? Não levamos? Amei aqui, ó. E tem um soldado ali. Vamos levar. Boa, levamos. Ok. Boa, mano. Tamo dando dano pra cacete em geral. Tamo 11 barra 1 por causa daquela morte vacilo. Estamos indo muito bem. Até bom que vocês saibam indo meio main, né? Então, Reaper, Soldado e Porcão são o meu atual main. Eu estou jogando defensivamente em time com algum outro suporte de Ana. É um suporte muito bom a Ana mesmo. É muito gostoso jogar com a Ana. Sério, é um suporte muito legal. Ela tira veneno, né? Então você dá o tiro e vê a vida do cara descendo. É muito legal. Opa, dei a volta por fora. Beleza. Tamo com a vida meio riladinha. Agora eu vou pular aqui, ó. Opa, beleza. E aqui agora sim, ó. Puff! Caralho, quase deu ruim, hein, mano? Ainda dei dano ali, mas eu errei a bomba. Matei ela antes do robô descer. Tomei batida do Lúcio. Não, batida... Ah! Falou! Tem que sempre dosar os movimentos. Ih, Fuzizawa. Morreu com Fuzizawa. Fuzizawa! Então, é só pra vocês saberem. Às vezes vocês vão viver jogando com a galera. Tipo, porra, rapaz, tipo, por que você não tá com o seu Reaper e tal? Então só pra vocês saberem também que... Como a gente acaba não trocando tanta ideia quando eu tô com os amiguinhos jogando, né? Que eles estarem focados em ganhar mesmo. Nossa senhora, o maluco ficou empanhando que eu tava atirando nele. Ai, eu tô apanhando demais. Ai, eu tô apanhando demais. Eu preciso muito de uma corinha. Calma, deixa eu dar a volta por aqui. Eu sei que tem uma escurinha aqui por baixo, mas eu não vou me focar nisso agora, não. Vamos empurrar aqui a carga, ajudar o que dá. Ai, nossa... Ai, caraca, Lúcio. Pra que isso, querido? É desnecessário. Uh! Toma cuidado. Aqui, ó... Opa! Cadê minha bomba? Eu tenho certeza que eu soltei ela, gente. Alguém destruiu? Será? Coisa loucura. Eu não sabia que dava pra destruir, não. Sei que ela não destruiu, não, mano. Eita, porra, rolou um bombardeio ali, hein. 15 abates em série, mano. Fazia tempo que eu não mandava uma dessa, hein. Pô, fazia tempo para cacete. Porque como de Reaper eu sempre tô dando a carona ali, eu acabo morrendo muito, né. Mas aqui pro canto estamos 17 barra 1, jovem. Será que a 3 do patifinho voltou? Se pá, hein. Uh! Opa, vou voltar no tempo pra recuperar minha vida. Vamos aí, gente. Vamos aí, gente. Tem 4 empurrando. Vai, carga, cacete. Caminha. Eu tô andando em círculo aqui pra parar de levar tiro, mas é porque eu sei que vai aparecer cara aqui. Era isso que eu sabia que ia acontecer. Então vamos dar a volta aqui por trás. Eles já estão provavelmente me procurando. Dei aquela dibradinha por dentro. Uh! Aqui tem bastante gente, mano. Vamos tentar dar a volta e recuperar um pouquinho mais de especial. Eita, nóis. Esse bagulho aqui tá louco mesmo. Dá a volta por fora. Tem vida por aqui também. Vamos tentar se movimentar bem. Pra não dar ângulo pros caras me pegarem. Beleza. Aqui já é um ângulo legal pra pegar os caras pelas costas. Ah, entendi. É essa piranha que tá absorvendo minha bomba. Caraca, vocês viram? Eu joguei direitinho ela absorvendo. Nossa, eu não fazia ideia que isso rolava, mano. Ih, agora deu ruim. Até me afastar aqui porque, né? Eu não sabia, mano, que rolava dessas, não. Que raiva. Ai, 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 ai. Dei uma fuzidinha. Fuzidinha. Curei, preparei aqui, ó. Opa, Lucião. Não corre não, querido. Tem aqui mais um, mais um por aqui, ó. Beleza, tamo curado. Vamos pra cima. Meu ex já vai fazer sentido agora de usar. Opa. Nossa, difícil demais acertar a Luciana. Ainda mais com o Tracer, que a mira não é muito estável. Eu preciso manter meio distante deles Senão eu não vou conseguir não Vou correr Beleza, corri Vamos dando a volta por fora aqui Oi, cacete, sai do mim, Lúcio Matei Ele apoiou pra alguém no meio do caminho, né? Tá valendo Errei a bomba Vamos empurrando, vamos empurrando, vamos empurrando Vamos empurrando, vamos empurrando, vamos empurrando Que que é vitória, cuzão Filha da mãe, o Ganger não vou conseguir acertar tão fácil Mas vamos dar a volta aqui e pegar esse junk E a concentração, perceberam o mudinho O cara faz gameplay sozinho no mudinho Ai meu Deus do céu Uh, volta de novo Caraca E a correria pra rir lá Eita, nóis A luz tá na minha cola aqui, ó Ah, bombão Bombão, não tem como curar Boa, Ana Beleza, tamo aqui rirado, tamo de ult Vamos tentar passar por aqui Soldado me pegou na mira dele, mas eu consegui passar escondido Tem um negócio de ririnho aqui, eu tenho que tomar muito cuidado agora pra entrar Vamos entrar por aqui assim, ó Ah, cacete, sério que o Lúcio, eu tô bem agora Eu tenho muita impressão que o Junkrat é o afinco, não é ártico Puta, morri mano Ah, 21 barra 1 Ah, velho, a gente tá fazendo essa parte Só que não vai dar tempo não, perdemos Derrota Ah, jovens Mas tudo bem Foi bacana, foi uma boa partida, entendeu? São dois trios do outro lado Do nosso lado é um trio e perdidos, né? Então aí fica mais difícil Mas, deu pra vocês terem uma noção mais ou menos de como estou jogando de Tracer Fui bem objetivo Fiz minha parte Matei pra caramba Me mantive perto da carga Então Acho que os caras não podem nem reclamar do meu desempenho Espero que vocês tenham gostado Como eu falei, vocês vão ver me jogando de Tracer E Ana defensivamente a partir de agora Eu acredito que a gente já tá muito bem de... Ah, por favor, né? Vamos voltar no Patife Então eu acho que acredito que já tem um desempenho bem bacana Beleza? Mas é isso aí Muito obrigado por terem assistido Um beijinho nos seus bombonzinhos Maravilhosos, depiladinhos Tatuados do Patife, melhor Tracer do Brasil É nóis que tá Até a próxima E valeu